Eu tava sempre com força segurando o meu mundo, salva, salva a mensagem, que aqui eu vim passar Pra quem acha impossível, algum dia conquistar, guerreiro, guerreiro E tô com espada em punho, transformo em texto certo E aí, senhoras e senhores, beleza? Quem tá falando é o senhor Pedro e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje, galera, mais um vídeo aqui de Minecraft, mano, hoje mais um episódio da série Minecraft, o jogo E eu não tô sozinho, eu tô aqui com o Orion Fala, galera, beleza? Ora aí que... E bom, galera, é o seguinte, estamos no episódio muito, 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 muito fera e muito top Porque hoje, basicamente, o que a gente vai fazer, galera? Mano, vocês são ligados que eu tô vivendo fazendo aqueles laser blocks? Sim, aí você fala, mano, laser block que serve pra captar coisa Sim, por quê? Porque é um laser block muito top Mano, olha, tem laser no modpack, né, mano? Tem, mano, e dá dano, hein? Dá dano, laser OP, velho Então o que eu tava pensando em fazer, galera? Vocês são ligados que eu tô querendo deixar a base secreta bem top, bem segura Então o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Vocês sabem o que eu fiz no meu último episódio ontem no canal, né, sexta-feira Que basicamente a gente fez um bloco indestrutível A gente pode pegar qualquer bloco, né, com isso aqui, ó Que é o Universal Block Reinforcer A gente pode simplesmente deixar qualquer bloco indestrutível Sei lá, um bloco de terra, que foi o teste que eu fiz E eu tava pensando em tampar tudo aqui e tudo mais E além disso, eu tava tentando pensar em fazer uma coisa com laser, tá ligado? Que laser é uma coisa bem maneira, né, ora? Tipo, muito top, né, mano? Meu Deus do céu Galera, deixa muito gostei pra sair e continuar Tá sendo todo dia no canal, tô tentando postar lá todo dia E também se inscreve no canal, bora a nossa meta de 3 milhões E hoje vai ter mais dois vídeos aí no canal 7 horas e 9 horas, fechou? Então, ora, partiu Fazer o negócio aqui, mano Seguinte, ó Eu vou craftar, então O laser e você pode Deixa eu ver aqui, ó Alarme Tem alarme, né? Sim Como craftar alarme? É facinho, né? É facinho, facinho Sabe que eu tive de ideia? A gente poderia deixar todos esses blocos aqui atrás, aqui, ó Reforçados Sim De trás E Aqui na frente, meio que fazer vários lasers aqui assim, ó Tipo, cercando, tá ligado? É mesmo, mano É mesmo, é mesmo, é mesmo, é mesmo Pode fazer Olha, então vai fazendo aí o que você tem que fazer aí Alarme O bloco reforçado Toma isso aqui, ó Dá o bloco reforçado aí Vou tirar tudo que você tem que usar Pedra Pedra, tá aqui Pedra Vai aqui a sua Tafarel Mita Já dropei tudo pra você Então, ora, você vai deixando tudo reforçado aqui assim Tudo mais A gente vai fazer uma coisa bem segura Então, galera Vamos que vamos Explode esse vídeo de gostei De muito like E é nóis, mano Bom, seguinte Deixa eu começar a fazer aqui, então Os lasers Que é bem fácil fazer Tipo, até eu consigo fazer Seguinte A gente precisa de redstone Então, beleza A gente precisa fazer o quê? Pai, esqueci Boa Painel de vidro E bloco de redstone, né Ok Ó, Aron Oi Você tá feliz? Eu tô, mano E você? Estou, cara Bom Fiz aqui três, Aron Fazer mais um Faz vários lasers De bloco, na verdade Tá É fácil de fazer, não é? É Faz vários, então, mano Faz o máximo que você puder Duro que eu não tenho muita redstone Muito top, mano O único problema é que eu tenho muita redstone Mas eu vou fazer o máximo que eu conseguir Eu consegui até duas redstone Mano, tem muita Tá, acabou Só que eu consegui fazer seis Seis? Uhum Ah, aqui, ó Tem aqui, ó Cinquenta aqui no meu inventário Tá, beleza Eita, me dá o seu bloco reforçado Que você pegou aí Ah, cadê? Você pegou aí, ó A pedra reforçada Vê se é isso aí Aí, boa Vê se ali é, tropele Vê Vê se é aquela Bom, seguinte, mano Deu pra fazer seis Mas pra que tanto laser? Ah, porque eu quero fazer tipo assim, ó O que você acha? Fazer, tipo, na horizontal Tipo, tipo Vindo aqui e passar pra cá Ou de cima pra baixo Eu acho que cima pra baixo Que é o mais bonito Bom, eu tô com cê, mano Seis não dá, não? Ah, não vai dar, cara Qual você acha que é o mínimo? Ó Um, dois, três, quatro Cinco, seis Sete, oito, nove, dez Onze, doze, doze, treze Treze e treze? Treze? Não, na verdade, vinte e seis Meu Deus! Mas vai ficar bonito, cara Vai ficar muito bonito Não, eu vou fazer uma coisa um pouco Meio que simples por enquanto, vai Com seis dá pra fazer uma coisa legal? Dá pra fazer Então tá, pega aí Seis Ok, alarme Eu vou atrás fazer o alarme Ok Alarme Eu preciso de uma note pack É fácil É, é bem fácil Tem madeira com você aí, não, né? Hum, tem oito Daí Certo? Daí Dropei atrás de tu Beleza Cadê? Aqui, peguei Bom, galera Vamos que vamos, então Fazer aqui a nossa note Note block, né? Que é um negócio que sai música Ok Pra fazer ele é muito simples De vidro Tudo precisa de vidro Putz, eu não tenho vidro Tenho que ir lá pra pegar vidro Putz Que merda, mano Que merda Mano, juro Dá uma pá aí, ó Uma pá, toma aqui, ó Mano, dá uma pá Que ideia Ai, meu Deus Tem lava aqui Juro Muito obrigado Muito obrigado Ok Deixa eu vir aqui, então Casa do Pepo Vamos que eu, mano Vou tirar a chuva Tirei Ó, você tá reforçando tudo aí? Tô reforçando tudo, mano Até o chão, tá ligado? Tá, fechou então, mano Eu tô tentando atrás de areia aqui Mano, eu odeio pegar areia, mano Caraca Tudo dá com areia Tudo Ô, gasta muito vida nesse negócio aí Meu Deus do céu, gente Tem que ter muita coisa de areia Que eu tô gostando bastante Eu vou chegar com essas coisas de segurança, galera É muito topo Acho que eu vou ser um segurança Quando o YouTube falir, mano Bom, beleza Deixa eu ver aqui em jota Ah, secreto Beleza Ó, caraca Galera, isso aqui, ó Não vai quebrar, ó Ah, legal Maduro que só você pode, né? Por quê? Depois de entrar Ah, mas aí eu não entro não, mano Tá, beleza Tô confiando, hein? Tá, fechou então Tá confiando, hein? Não, na verdade Tem um item que você pode cadastrar esse bloco em você Porque não tá cadastrado meu nome Hum, então beleza Eu vou te falar o item depois Vai ter que clicar em cada bloco, tá ligado? Tá, fechou Alarme, então a gente precisa de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 7, beleza Então fechou Já dá pra fazer Deixa eu vir aqui, ó Nossa, alarme é facinho fazer, né? Sim, sim Tipo muito fácil Guarda umas responades aí Que às vezes eu posso interligar E deixar esse alarme um pouquinho escondido Tá, ó Toma aqui, ó O alarme Posso pôr em qualquer lugar? Ahn... Na verdade, sei lá Você que sabe, mano? Só pra testar aqui, deixa eu ver Ativa ele com a alavanca Pega a redstone que faz um tracinho aí Uma linha Ativa com a alavanca Tá, pera aí Ah, deixa eu ver com o botão Já tem aqui o negócio aqui certinho Deixa eu vir aqui, galera Vamos ver como que é, mano Aqui Aqui Não foi, ó Ó, ó, não sou o Vinicius 13 Não, liga aqui, ó Aonde? Liga aqui, ó Coloca uma redstone aqui Outra aqui Aí E agora? Ó, coloca o botão aí Aê, boa Galera, olha isso que legal A gente fez um alarme no Minecraft Mano, muito top Deixa eu quebrar ele Ixi, não tem como quebrar Me falar que você caiu no meu alarme lá na minha casa, hein Ó, não tem como tirar isso aqui não? O quê? Ah, tem Tem como quebrar Na verdade Preciso do Universal Block Remover É bem fácil de fazer Uma tesoura e dois cerros Tá, beleza Então vamos fazer Uma tesoura e dois cerros É, universal Block Remover Beleza, galera Galera, a gente Eu nunca pensava na minha vida Que eu estava entrando nessas coisas Putz, eu não lembro mais assim Eu lembro assim Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Boa Balco com senha, Fih Você não tem Bom, eu te vim aqui então Eu vou deixar esse bloco aqui Coloquei assim, aquele Tesoura Ah, e dois cerros na frente dela Como foi a tesoura, né? É, só Aqui E aqui Dois cerros na frente dela Fiz Aqui, eu quero isso aqui Vou botar o direito Ah, me dá Tá no meu nome Tá certo Eu tenho que cadastrar o seu nome depois Acho que eu vou ter cadastrar o seu nome depois aqui Pelo fato de ser meu Daí, dá pra mim Tirei já até aquelas terras dali Muito legal esse negócio de remover os blocos, galera Muito top Galera, não esqueça do joinha nesse vídeo Porque é muito importante, mano Tipo, mano Muito very important Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Ok E aí, como tá a vida? Me dá um bloco e morre de novo aí Então, pra mim Por quê? Então, pra mim aqui Calma, é Qual que é? Não tá comigo na hora? Tá sim Oxi Oxi Não tá não Eu tô muito louco Ah, não tá comigo Oxi Esse aqui é o laser? Deixa eu pisar Oxi Calma aí Não acontece nada, fi Ué Eu fui no laser Não, não acontece nada Sabe por quê? Porque não tá dando dano Porque não tá ativado o dano dele Sério? Sim Tem que ativar ainda Tem tudo isso aí ainda, mano Caraca, que top, velho Juro, mano Muito top Muito fera Tem uma distância limite Agora que eu percebi O que é isso? Tipo, se eu tirar esse bloco daqui, ó Não funciona o laser aqui, tá ligado? Não Aí tem que botar esse aqui aqui Né? Ih, calma aí Agora eu vou botar aqui em cima Mano, vai ficar muito super seguro, galera Bloco indestrutível Laser Baú com senha Mano, muito, muito, muito fera Muito top Deixa muito gostei nesse vídeo Vamos que vamos, meu Aí Ok Pedro, faz o seguinte Eu vou lá na minha casa Tem muita headstone lá Faz mais Precisa fazer mais aí Porque não deu, não Tá, beleza Então, faz mais Então, vamos que Galera, esse cantinho aqui é muito secreto Muito, muito protegido Muito top mesmo, mano Laser Block Aí Mano, muito fera Muito fera, velho Muito fera, muito fera Galera, vai explodindo esse vídeo de gostei, velho De gostei Muito gostei, né, hora? Exatamente, galera Não esquece desse like aí, hein Bom, galera O que a gente pode fazer aqui Não sei Até a hora eu chegar Lembrei mesmo assim Graças a Deus, galera Eu jurava que eu tinha perdido E ia chorar Tô louco Tá Tô quase terminando aqui O que você tá fazendo aí, hora? Os 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 Fez Mano Fez? Hã? Já fez? Calma aí, pronto 5 5 eu acho que é suficiente, cara Já, já dá TP Boa Boa Cola aqui Tá Ok, vamos colocar Ó, um aqui em cima aqui Beleza Mano, achei da hora Que negócio de remover o bloco Galera, muito top, mano Muito top mesmo, mano Galera, juro, véi Se a série Se você quer que ela saia todo dia É isso, mano Não esquece do like Porque daí Tipo, tem que ter muito like Tá ligado? Exatamente, galera Tá Aí Orion, vem logo, amigão Calma aí, rapaz Calma aí, mano Tá Tá aqui Mano Que que foi? Ah, você não tem diorite aí, não Diorite? É Tem, tem, tem 18 E daí? Cadê você? Tô botando uma diorite Eu tô aqui, ó TP, ó O Wiki tá aqui, mano O louco, velho Virou pesto aqui, mano Toma Olha, tem armadura de obsidia também Tô louco Só eu que não tenho Se der rico Foi chato fazer, viu, fi? Foi? Tive que pegar 24 obsidia Demora Tô louco Tá, vamos lá pra sua casa agora? Tá Vamos lá, então Deixa eu ver aqui em secreto, beleza? Ok, Orion Vamos que vamos E aí? Boa Tá, ok Beleza Tivemos aqui o laser Agora, Pedro Você vai ter que fazer uma coisa muito importante Que é rapidinho de fazer O que, parça? Security Você vai ter que fazer aqui, ó Um White list module É Ferro e papel White É um ferro e papel? É ferro e papel Tá, deixa eu abrir meu baú aqui Cozinha Que beleza, tá Como que faz esse papel, né? Papel é com cana de açúcar Você não tem cana de açúcar, não? Se não tiver, eu pego lá Pegá lá, pegá lá Tem não Ok, deixa eu pegar lá Olha, quem pega cana de açúcar, mano? Mano, é útil É, agora, né? Tá, eu tenho Ih, rapaz Calma aí O que foi, Christian? Eu tenho três papéis Vixe Ai, olha Eu vou matar papel, então Hã? Quanto papel precisa? Calma aí Eu vou ir na sua casa Calma aí Tá, vem rápido Tô vendo aqui Tá, não tem cana de açúcar, me dá Daí Então, aqui Boa Hã, ok Eu boto então o ferro e o papel do lado? Não Exatamente Não é? White Como que é o nome disso? É dois papéis Esse o... Nossa, olha Seu o pool, é Nossa, tá na puta certa Dois papéis E é assim que se faz Esse aqui? E agora faz aí Sim E agora faz aí Você tem flecha? Tenho Ah, beleza Faz agora o arming module Arming Como que é? Arming Como que você chama isso? Arming É com H Tá Beleza Eu vou fazer então Bota uma aqui Aqui Dropa ferro no meu pé Chega aí Ferro? É Tem ferro não, mano Tá, deixa eu abrir aqui Calma aí Você tem esmeralda aí? Não Vixe, ah, então Então relaxa Eu vou ter que pegar um item Porque Fiz Fiz o arming Fiz Boa Tá, agora é o seguinte, mano Ah, fala aí Eu vou ter que pegar aqui Um universal block modifier Sério? Calma aí Eu tenho aqui Eu tenho aqui Tá no meu Tá no meu Minha mochila Pra que ele serve, Arão? Pra que que ele serve? Ele é importante pra Pra você usar esse item aí Sério? Mano, olha que top, galera Raio laser Tudo mega Aquele break, 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 bro Mano, ah, rec Deixa eu ver pro Ixinho Que tá no rec Ah, vamos aqui, vamos O que é o universal block modifier, mano? Ah, é o Orion Ué Universal Tava aqui Precidiu uma esmeralda, mano Tá, faz o seguinte Eu tenho, eu tenho, eu tenho ele Reinforcer? Não É block modifier Tá, o que que você quer? Eu vou ter que ir lá Comprar um dia Uma esmeralda Rapidinho Você tem villager, né? Tem Eles vêm tipo Coisa barata Ferro Sério? Você tem ferro aí? Tem um nove Quantos que eles querem? Ah, acho que eles pedem cinco Acho, não me dá aí Putz, tô com meus meninos Tudo acabando É caro Vídeo, já sabe como é, né? Ladrão Vai, Orion Anda rápido Meu Deus do céu Tá Ok Minha casa aqui Beleza Relaxa, eu consigo voar, mano Eu sou um cego Ah, velho Você tem bagulho de morcego Morphe, né, mano? Sim Boa, GG Galera, mano Que top, mano Aqui tem uma coisa bem protegidinha Bonitinha Ai, meu Deus E Bom, e o bom é que os móveis nem me atacam, mano Quando eu tô voando Sério? Sim É porque Você é um morcego, né? Né, mano? Eles vão me atacar Eu sou um morcego, mano Sou Batman, tá ligado? Sou Batman Batman Tá Ok Tô chegando aqui na vila que Se eu não me engano É na primeira casa que tem um vila que troca por ferro Sério? São tudo baratinho, mano Cadê? Vai, Orion Vai, Orion Trade Nove ferros Nossa, foi a conta certa Nove ferros, uma esmeralda Boa, moleque GG, galera Boa Prontinho TPI Ah, tem o ferro Tô aqui Boa Como que eu faço isso aqui? O que eu tenho que fazer? Ahn Você precisa fazer, tipo É o Block Modify Pesquisa aí Block Modify Block Mod Fire Ahn Achou? Uhum Vou fazer É, facinho de fazer Tá, pera Redstone Tem, tem Mano É bem chatinho, né? Sim, mas é Mod técnico Na verdade Todos são meio chatos Tá ligado? Sim Ahn Putz Ora, pega Ferro ali no meu balde Obsidian Taca no meu pé Ferro? É, tá no meu balde Obsidian Pega ali Obsidian Tá Taca no meu pé, cara Taca no meu pé Eita Toma aqui Esse mocego é chato Vai, 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 vai Pronto Toma aqui Obrigado Fiz E agora? Agora Agora você vai fazer o seguinte Calma aí Você vai clicar No bloco De laser aí Calma aí Na verdade Deixa eu tirar isso aqui I'm sorry I'm sorry You cannot The audience Place No bloco De laser Que eu fiz Vai, Christian Dá um bloco de laser Que você pegou aí, mano Que bloco? Ah Pegou um bloco de laser? Daí Tá ali no chão Peguei Vai O que tem que fazer? O que tem que fazer? O que tem que fazer? Clica nele com o botão de Ah, na verdade Como ele é Como ele é meu, mano? Dá aí Vai, faz Relaxa Confia Ó Dá aí os itens Que você pegou É isso? Boa Tá Eu tenho que clicar no bloco aqui Clica, vai De laser E eu coloco tipo No espaço que tem dentro deles Tá ligado? Sim Agora beleza Eita Foi que tropou um negócio aqui, mano Vai, parça Foi? Acho que foi Acho que foi Tenta passar aí Oi Também dano Boa Morri Caraca Então Na verdade Calma aí É, eu também tô levando dano Sabe por quê? Hum Esqueci de um pequeno detalhe, mano Tá Olha aqui Cheguei Oi Sabe esse whitelist modeling? Sei Eu tenho que dar um barra Whitelist Senhor Pedro Senhor Senhor Pedro Pronto Boa Agora deixa eu passar Boa Agora Não, calma aí Calma aí Agora sim Pronto Pode passar Ué Pera, deixa eu voltar de novo Calma Ah Secreto Pera, tô indo Coloquei certo Vou tentar de novo É, toma dano Ué Senhor Pedro Ah, tá Calma aí Pronto Que? Calma aí Agora vai Pode ir? Eu dei Eu dei barra whitelist É barra módulo Módulo Pronto Ok Prontinho Fui Aê ADD Vai Christian Pronto Aê Beleza Tá Pronto Pode ir Aê Boa Boa galera Mano Mas é isso pessoal Opa Aqui eu tomei Aqui eu tomei Aqui não Ah Já sei Porque tem que mudar de todos Depois Ah sim Mas a gente muda em off Vai mudando aí Quanto isso Mas galera É o seguinte Vamos terminando o vídeo por aqui Quase 20 minutos Episódio Muito top Bem especial Esse vídeo De uma casa De uma base Bem que segura ali Com laser Bloco indestrutível Baú Com senha Muito top mesmo E é isso galera Vai deixando muito like Esse vídeo que é muito importante Inscreve no canal Adoro tá na descrição No meu canal Pra gente bater 3 milhões E na descrição também Se inscreve no Facebook Twitter Segue lá É muito importante Tamo junto Até amanhã E até daqui a pouco Que vai ter mais 2 vídeos De hoje 7 horas e 9 horas Então é nóis Falou E tchau De uma tchau Falou galera Espós Espós o like Fui Consegui Meu Deus Oi Tudo bom Bom Se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico né Muito obrigado Todo mundo que assistiu Minhas redes sociais Tá aqui embaixo Deixa o like Como eu disse E tchau 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 Tchau